E agora nós vamos mostrar a história da pequena Jéssica, de apenas um ano e quatro meses. A menina nasceu na Angola e foi abandonada em um lixão. Mas o destino colocou uma família no caminho dessa criança que a acolheu com muito amor. A menina está agora em Rio Preto para passar por um tratamento. Afinal, ela nasceu com má formação em alguns membros. Essa história emocionante você confere agora na reportagem de Carla Esquisato e Marcos Augusto. O cirurgião vascular olha atentamente mãos, pernas e os pezinhos de Jéssica. A menina de um ano e quatro meses teve má formação congênita. E vai precisar, além de uma prótese para poder andar, algumas cirurgias para correção dos pés e mãos. Esse é um dos graus mais avançados de berida amniótica que nós tivemos aqui. É comum pegar um membro, outro membro, mas não os quatro membros como está ocorrendo com ela. É uma condição relativamente rara, uma para 15, 20 mil pessoas que nascem, mas não com esse nível de deformidade que ela tem. O pé esquerdo dela não se desenvolveu como deveria, ainda na barriga da mãe. A mãozinha direita também tem uma deformidade. O cirurgião explica que tudo vai ser feito gradativamente para que Jéssica tenha uma vida normal. Eu acredito que após a cirurgia, após a amputação, a colocação de uma prótese, ela vai andar normalmente. Esse é o nosso objetivo. A história da Jéssica começa lá na Angola. Ela foi abandonada pela mãe e deixada num lixão. Depois de dois dias, foi encontrada e levada para um hospital. E foi lá que o destino das duas se cruzou. Ela conta que a menina foi dada como morta, mas uma pessoa que passava próxima ao local percebeu que ela estava viva e a levou para um hospital, onde Elisa, que é policial, trabalhava. O sentimento falou mais alto e ela resolveu adotar Jéssica. Na verdade, a Jéssica é uma bênção que Deus me deu. Nesse momento que ela levou ela para o hospital, eu não estava lá, eu estava aqui no Brasil. E quando eu voltei, encontrei ela. Então, é o destino. Como o país não oferece nenhuma estrutura médica, ela decidiu vir para o Brasil. E foi aqui, em Rio Preto, que encontrou tudo o que precisava. No hospital de base, a pequena chama a atenção e já ganhou o carinho dos funcionários. Ai, meu Deus! Olha que gostoso! É uma festa, ela alegra todo mundo aqui. Não tem jeito. Carinho que ela recebe por onde passa. A Michele chegou para morar na mesma pensão, onde Jéssica e Elisa estão hospedadas. E se apaixonou pela criança. Ela é muito simpática. A gente já brinca com ela, conversa com ela. E eu me apaixonei. E ela também. Por incrível que pareça, ela estranhava todo mundo. E eu fui a única pessoa que ela me estranhou, sabe? Nossa, eu sou apaixonada nela e ela gosta muito de mim, sabe? E é esse carinho todo que dá mais forças para a mãe e filha seguirem em frente. Eu sou o dia da mãe, ver o filho cada vez melhor. Eu estou à espera. Nem vejo a hora que eu estou dizendo que é novembro. Eu estou à espera. Porque novembro chegue logo.